Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma outra dica muito rapidinha aqui pra vocês, tá? Desde já eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo pra ajudar outras pessoas. E a dica de hoje é um site muito bacana que você pode criar logotipos, banner, você pode criar capo pro YouTube, deixa a mente de vocês fluir, tá? Com a inteligência artificial através do site ideogram.ai. Vou deixar o link fixado aí pra vocês, o primeiro link, né, fixado. E vamos lá. Aqui nessa aba aqui em cima, onde você pode escrever, você pode escrever na linguagem que você quiser. Eu escrevi em português. Crie uma capa para o YouTube com o tema A Melhor VPN de Graça, que foi meu último vídeo. Dá uma olhada aí no meu último vídeo. Vou deixar o linkzinho aí pra vocês, pra vocês verem. E é de fácil essa instalação bem colorido e que chama a atenção. Vamos gerar. Ele aparece aqui uma contagem regressiva. Ó, tá me dando, me deu ali 15 segundos pra poder criar. E aqui embaixo você já vai vendo uma prévia, tá? Dependendo de quanto, quanto, quantas artes você for fazer, ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Aqui ele gerou 15 segundos, mas ele pode levar um minuto, gera mais. Aí tá aí, ó. Criou uma capa, tá vendo? Essa capa que eu gostei, ó. A Melhor VPN de Graça, só que esse graça aqui dele, ele errou. Ele escreveu graça errado. Vamos ver se eu escrevi certo. Ó, eu escrevi certo. Tem essa aqui também, ó. A Melhor VPN de Graça e fácil de instalar. Acesso ilimitado. Ele também errou. A VPN de Graça. Instale agora e desbloqueie sites. Tá vendo? Eu só tenho que... Aqui, ó, que ele errou aqui embaixo. Esse aqui é feio pra caramba. Esse aqui também é feio. Eu gostei desses dois, só que um ele errou aqui e o outro ele errou aqui. Entendeu? Eu posso mandar gerar outro. Aí agora acabou meus créditos, tá? Isso aqui tem um certo limite. Como eu criei mais aqui pra baixo, eu tenho limite de crédito e esses créditos eu acho que é diário. Tá bom? Mas eu gostei desses dois aqui. Talvez eu vou ficar com esse daqui. Aí... E essa é a parte onde ele... Onde ele escreveu ilimitado. Ou eu posso publicar sim? Eu posso corrigir. Não sei. É... E pra você salvar isso aqui, eu vou dar dica rápido. Você vai clicar aqui, ó, nas três setinhas. Aqui embaixo vai tá Downloads. Aí você vai salvar em JPEG. Se você for salvar em PNG, tá vendo um bloqueio aqui? É porque você tem que pagar, tá? Você tem que... Tem um plano pago e tem um plano de graça. Ele pode liberar mais... Eu vou salvar aqui primeiro e vou explicar outra coisa. JPEG já tá salvo aqui em cima da minha pastinha. É... Tá vendo aqui, ó? Ele pode liberar crédito pra você daqui a... Daqui a duas horas. Então, assim, se você... Hoje, como eu mexi muito, é... Ele... Eu criei essas artes aqui, ó. Isso aqui foi teste. Isso aqui eu fiz uma arte aqui pra minha esposa e tal. Tá vendo? Fiz várias artes. Aí ele... Ele acabou meus créditos, mas então eu não posso voltar só amanhã ou depois da manhã, que aí os créditos vão voltando devagarzinho. Tá bom? Aí, ó. Criei vários... Vários logotipos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau